Será que estão tentando oferecer carne preta eleitoral? A pesquisa IPEC? Por que você está dando pesquisa aqui? Não, porque eu acho interessante. Ou alguém ignora que quando se oferece carne preta sangrando, há sempre os canibais com sede que se sentem satisfeitos e com seus apetites aplacados. O que a pesquisa IPEC constatou no Rio de Janeiro? Pesquisa realizada entre os dias 19 e 22 de maio, margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. O IPEC simulou dois cenários de primeiro turno, Reinaldo. Um cenário com o Marcelo Crivella e outro sem o ex-prefeito Marcelo Crivella, nos dois cenários de disputa bem embolado. Cenário um sem o Crivella. O Cláudio Castro, governador do PL, aparece em primeiro com 18% das intenções de voto, seguido de perto, muito perto, por Marcelo Freixo, do PSB, com 17%. Rodrigo Neves, do PDT, tem 8%. Eduardo Serra, do PCB, tem 6%. Ciro Garcia, PSTU, 5%. Felipe Santa Cruz, PSD, 2% das intenções de voto. Paulo Ganime, do Novo, 1%. Brancos e Nulo são 30%, não sabem ou não responderam 13%. Margem de erro de 3 pontos, portanto você tem um empate técnico entre Cláudio Castro, 18%, Marcelo Freixo, 17% e Rodrigo Neves, 8%. Quando você tira o Crivella, que provavelmente não vai concorrer, Ah não, esse cenário de Deu é sem o Crivella, né? Isso, o cenário 2 é com o Crivella. Quando com o Crivella, mantém o empate. Cláudio Castro, 16%, Marcelo Crivella, 16%, Marcelo Freixo, 15%. Então, o cenário está indefinido. Quando você pega a pesquisa espontânea, 62% não citam ninguém de cara. Mas o IPEC também fez uma pesquisa específica para a presidência no Rio de Janeiro. Quais são os números? Lula aparece em primeiro com 46% das intenções de voto, pode ter até 49% com a margem de erro e venceria em primeiro turno com esses 46%. Bolsonaro é o segundo com 31% e na sequência aparecem empatados na margem de erro. Ciro Gomes com 4%, João Dória com 2% e aí quatro candidatos com 1% cada. André Janones, Luiz Felipe Dávila, Simone Tebet e Vera Lúcia. Lembrando que o Vole Bene falou que venceria em primeiro turno se a eleição fosse só no Rio de Janeiro. Agora, a gente nota aqui que, de qualquer modo, a diferença é até maior do que alguns outros institutos vêm apontando. Diferença gigantesca no Rio de Janeiro. Sendo que o Rio de Janeiro é a base eleitoral de Jair Bolsonaro. E nessas horas, o que isso tem a ver? Você estava falando das mortes? É só porque é Rio de Janeiro? Não. Não é só porque é Rio de Janeiro. É porque expedições punitivas alimentam o furor de uma parte do eleitorado. É porque cadáveres, nesses dias boçais, rendem votos. E parece que há muita gente insatisfeita com aquilo que os números estão evidenciando. Então, por que não oferecer um pouco da carne mais barata que é no mercado? Que é a carne preta, a carne negra? Para ver se dá uma melhorada nos índices. E parece que é o que você examinou? E parece que não é uma melhorada nos índices. E parece que é uma boa parte do sul. E parece que é um negócio de um grande.